Aplausos 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 Que é melhor você parar Eu quero ser feliz Até você no meu lugar Não tem outra direita Ei 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 Nexi Tem coxinha Você é dos real Tira dos carros Tira dos carros Tira dos carros Tira Vai Boa Boa Oi Ae, dá palco velho! E aí, meu irmão. Vinhagre É isso mesmo? Siga Beim, os de esquerdãs a gente vai mexer pra bater na largura! Ponto agora, de Pickle! Jamais eu volto agora, Tim! survivors of ateliça Aplausos 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 É melhor você falar Eu quero ser feliz Eu não sei o meu lugar Mas tem eu, eu não sei o que vai fazer Beber 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 Vamos lá!